Olha só, eu quis pôr essa escultura aqui, porque pra mim, gente, isso aqui representa Angola todinha. Não é assim? Não é bonito demais? É bonito demais, é isso que faz eu deixar meus filhos lá do outro lado do oceano e vim aqui. Isso aqui são vocês. Isso aqui é o trabalho, é a força que vocês têm, que vocês se perdem às vezes. Perdem não. Por mim, sabe? Acha um motivo. Se vocês não têm motivo, eu sou o motivo de vocês e tá tudo bem por isso. Porque olha, não perde não. Eu vejo que, assim, tem coisas que são difíceis e são difíceis sim, eu entendo. Mas olha isso, olha que coisa bonita. É o filho nas costas, a machado na mão, água na cabeça. E quantas vezes a gente anda aqui na rua e a gente vê exatamente isso, essa força. Olha isso. E ao mesmo tempo, olha a beleza. E é isso. O trabalho, ele pode ser belo. Angola é isso. É a beleza do trabalho, é a delicadeza e, ao mesmo tempo, o seu máximo. O máximo do esforço, o que todo mundo acha impossível. Se eu virar pra muitos, né, lá na Paulista, em São Paulo, e falar, olha, é possível você carregar uma criança, carregar água na cabeça e um machado e andar. Vai falar, não. E aqui, ó, isso aqui é o retrato de Angola pra mim. E olha, se um dia alguém quiser saber o que Angola representa pra mim, é isso aqui. E eu tô aqui pra fazer as pessoas enxergarem que elas são isso aqui. Ok? Uhul! Obrigada.